É muito bom Opa doutor Cidadão? Corre não cidadão volta a sua cela Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaa A gente vai liberar A gente vai liberar você e tu vai fugir? A gente vai liberar seu louco Não vai entrar Por que esse cara ta fugindo Pode tirar ele ai Vou furar os pneus, pode? Não, não, ele tá aqui Bola, cidadão Tá, eu vou descer, eu vou descer Tira, não, eu vou superar, cidadão Se correr Que isso? Eu morro Propina dele É o BK, tropa, pô! Pelo amor de Deus, não pega nunca, família Tá de brincadeira, né, menor Togaatchetão A gente já arranja direto pro presídio, tá ligado? Já tocan... Não, calma aí, não passou aqui não Tá no central ainda? É, a última logo que eu atualizei no groupão O cara deixa falar na mão, Fernando Não tenho como render dois, né, bai Tem que... Então,てu o Michel conseguiu Não, pô, a gente é dois, eu tô sozinho, mas não, mas... Que bololó, hein?